Alô, Ipochocó! Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, vou ter povoado Chegou o mês de fereço voando pro Pará Vou direto a ver um dedo pra apurar meu paladar Ficar bem à vontade e matar minha saudade Eu vou na estação das rocas, vou ver o rapar no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no mangal das caixas, vou no forte do precepe E depois do pude, do pude, quem sabe eu vou tomar Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, vou ter povoado Chegou o mês de fereço voando pro Pará Vou direto a ver um dedo pra apurar meu paladar Ficar bem à vontade e matar minha saudade Eu vou 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 sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou Lá no mangal das caixas, vou no forte do precepeu E depois do pude, do pude, do pude, simbora Eu vou tomar Mas quando chego no Pará E vai, 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 vai Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Obrigado.